Dia 1º de dezembro, Campos irá receber o treinamento de análise comportamental. Saiba quem está à sua frente com João Oliveira. Se o corpo fala, a face não mente. Aprenda a se comunicar melhor, interpretando os movimentos faciais e corporais da pessoa que está à sua frente. Dia 1º de dezembro, na CDL em Campos. Informações e inscrições no site do ISEC, www.isec.psc.br. Garanta o seu lugar neste treinamento de 8 horas que irá mudar para sempre a sua vida. Treinamento em análise comportamental com João Oliveira em Campos, na CDL, www.isec.psc.br.